Ação Política! Ação Política! Ação Política! Aнимitiraçãorus é popô, é um simbolo de Coríntia! Eu canto a frente da moto, eu canto a frente lá, vamos, vamos, vamos te lá, vamos que eu vou só é explicar! É um Salião outros e loucabos! Sortor Ronítica immersive é primeira aluguel! Eu me encontro aqui, Corinthians Eu canto até de caro, eu canto até do ar Vamos, 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 vamos Não para de lutar Corinthians, Corinthians minha vida Corinthians história Corinthians meu amor Corinthians, Corinthians minha vida Corinthians minha história Corinthians meu amor Libre! 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 municライ the world! Redão! Redão! Redão!polis a! Redão! 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 Põe na terra, põe na terra! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões!